E a turma, Gustavo? 8x2 Eu gosto das brincadeiras que eu gosto de fazer na praça de mim Eu gosto das brincadeiras Eu gosto de prender os outros Eu gosto de correr da cadeia Eu gosto de... Ah, eu gosto de ficar por aqui mesmo, ouvindo as músicas, vendo as apresentação e tal Mas isso, é iluminamente Quais são as comidas típicas que você mais gosta? Bolo de milho em parte de mim e pipoca Dê um recado chamando as pessoas para a festa de menino da escola no dia 6 de junho Calma aí, calma aí, vai acordar essa caixinha Vai É o seguinte, ó Aqui, dia 6 de julho Vai ter uma festa de menino aqui na escola Vai ter muita comida Só tem que trazer money, né? E daí vai ter brincadeira também Vai ter apresentação, vai ter música Se quiser, ó Só pô lá aqui na escola, dia 6 de julho Que vai tá aqui Só você aqui, ó, né? Vai tá aqui Show, valeu Obrigado, Gustavo Tchau 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 Tchau